Vamos lá para o teste, é a MTE que eu falei que estava no meu carro, essa aqui, e essa aqui é da Warly. É só reparar no momento que ela vai abrir, eu estou jogando no meio das duas para justamente ver qual vai abrir primeiro. O processo é um pouco lento, mas é assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Warly começou. Ó. Nítido, né? A MTE ainda está parada. É. Vai ser o Warly mesmo. Agora que a MTE abriu, ó. Depois que a outra está totalmente aberta. Vai ser o Warly mesmo. Ficou claro aqui. Tchau, senão. Obrigado.